Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes, mensagem do livro O Servo Fiel, psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré, interpretada por Ana Paula Lallucci, música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Erick Castanho. O Fator Fé Quando Jesus, caminhando na terra, levava consolação aos corações, ele precisava de um grande fator de cura para cada uma daquelas criaturas a quem atendia. Era a fé. E a tal ponto a fé era importante que uma criatura a quem ele diretamente não curara, mas a quem ele se dirigira, perguntando quem me tocou, porque senti sair de mim força. E a mulher humildemente falou, fui eu, Senhor. E ele respondeu, fica curada, a tua fé te salvou. Por que a fé? Porque a fé nos coloca numa situação mais receptiva. Nós não temos revolta. Nós ficamos diante de Deus como filhos, e não revoltados como criaturas que continuamente se sentem perseguidas pela má sorte. A fé é fator importantíssimo, porque não só reergue o nosso ânimo, como também funciona como fator bioenergético positivo, nos alimentando a resistência, nos animando, nos fazendo ver a vida com otimismo. E realmente aqueles que possuem fé, caminham com muito mais serenidade, com muito mais alegria. Entre todos os discípulos que caminharam com Jesus, Tomé era o que possuía menor fé. E quantas foram as vezes que ele procurou Jesus, cheios de dúvidas no coração. Mas nós sabemos que se João, que era jovem, era aquele fruto precioso, era aquele fruto que estava realmente para dar sementes, Pedro era a maturidade, alicerçada do vigor. Mas Tomé era como todos nós. Precisava muito de Jesus. Precisava muito de conhecimento. Precisava muito de se alicerçar na fé, que nos outros já era um fator inerente ao próprio Espírito. Devemos sim, meus filhos, ter uma fé baseada no raciocínio. Porque a fé fanatizada, em vez de ser um bem, é um mal. Mas aquela fé que realmente nos faz aceitar o sofrimento, como auxiliar de nossa renovação, e não como punição, que nos reergue, nos alimenta e nos liberta. Busquemos em Jesus, o médico de nossas almas, amigo de todas as horas, força na nossa fraqueza, caminho nas incertezas do mundo, a estrada que vai dar diretamente no nosso coração, buscando o nosso Pai amorável, na fé que consola, conforta e dura. Que Jesus os ampare.